Fala galera, você está no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones e vamos hoje para nossa crítica, análise e review de Resident Evil Village. Bom galera, Resident Evil Village, jogo muito aguardado em 2020, um dos maiores lançamentos do ano e talvez o único grande mesmo, gigante lançamento que a gente vai ter esse ano 2021. Devido à pandemia, o mercado de games está extremamente afetado e muitos jogos adiados, sem datas e outros jogos que estariam previstos para esse ano ainda não foram adiados, mas ninguém fala sobre eles, então a gente nem sabe se vai ter. Então Resident Evil Village vai ser, né, talvez o maior lançamento do ano. E vamos lá né galera, esse jogo, né, a continuação do Resident Evil 7, que foi um reboot da franquia até agora, a gente não sabe exatamente o que o Resident Evil 7 significa para o futuro da franquia Resident Evil, sua franquia principal. Resident Evil Village dá uma ideia disso, mas o vídeo de hoje é 100% sem spoilers da história. Então não entrarei em detalhes nenhum aqui, a maioria das imagens que eu vou utilizar serão imagens dos trailers já disponíveis pela Capcom, mas eu quero agradecer a Capcom inclusive que me mandou o jogo antecipadamente e eu pude zerar ele e falar aqui a minha opinião, que eu achei sobre ele e se, né, você deveria comprar ele, se você acha que vale a pena. Na verdade, se eu acho que vale a pena, né. Então vamos lá, Resident Evil Village, sequência direta do Resident Evil 7 repetindo o protagonista do primeiro jogo, o Ethan, ele volta e a história e a sinopse que está no próprio site do Resident Evil Village é que Mia e o Ethan estão vivendo uma vida pacata e agora em algum lugar, né, da Europa quando um belo dia, que eles estão lá na casa deles, a casa deles é invadida e a filha, jovem né, bebê deles é raptada pelo Chris, tá certo? E aí a história se desenrola, esse é o início, o que dá a base da motivação para o Ethan, não só o rapto da filha dele, quanto a morte da Mia, que também foi mostrada nos trailers, ok? Então, isso tudo acontece no início e o Ethan tem que achar a filha dele e descobrir o que está acontecendo. Eu falei pra tirar as mãos dela! Ethan, não! F pro Ethan. Tirei do que? Devo dizer, galera, que, né, de início, a coisa que eu posso falar já sobre Resident Evil Village é que eu gostei bastante do jogo, a gente vai falar mais sobre isso na conclusão, mas eu acho que esse jogo tem um pouco pra todo mundo que gosta de Resident Evil e eu vou explicar um pouco melhor isso mais pra frente. O jogo é, novamente, em primeira pessoa, um survival horror barra ação, tá? Digamos assim, ele é somente terror survival, que era o 7, mas também não é ação como Resident Evil 4, 5, 6. Não! É mais equilibrado. Mas se eu tivesse que puxar pra algum lado, eu diria que ele é mais realmente o estilo que o Resident Evil 7 é. Exploração, backtracking, terror. Tem muito, muita coisa de terror nesse jogo, que é legal. Tem muita pegada do 7. Esse jogo tem mais ação, definitivamente. Em alguns momentos tem ação, sei lá, um pouco até demais? Sim. Mas é algo que é bem equilibrado nesse jogo e não é um Resident Evil 4, nem nada disso. Apesar de ter muitas inspirações no Resident Evil 4 e eu vou chegar lá quando a gente for falar da história e tal. Ah não, cara, não é possível! Ah! Sai! Bom, galera, eu vou começar pela questão técnica do Resident Evil Village, ok? Como a gente sempre começa os reviews aqui. Pra começar, os gráficos. Bom, os gráficos são feitos na RE Engine, né? A mesma engine do 7 e tal. E são muito bonitos. Muito bonitos. Esse jogo é realmente muito mais aberto do que o Resident Evil 7 era. Não, não é um jogo de mundo aberto, como algumas pessoas especularam, não é. É um jogo que tem um cenário fixo, só que grande. Ah, que negócio, né? Tipo, que nem no 7, tem a mansão lá, tá ligado? E aí, ah não, essa porta não dá pra entrar, esse caminho não dá pra passar. E depois você resolve as coisas, você volta e passa. É tipo isso, só que numa escala maior, né? Ah, a vila, né? É uma vila, não é só uma casa. E não só uma vila, tem várias áreas nesse jogo. Não só a vila e o castelo, né? Que foi o que a gente viu, existem mais. E os gráficos não deixa a desejar. Os gráficos dos personagens estão muito bons. A modelagem de pessoas, seres humanos, tá muito boa. Tem horas que aparece a mão do item, assim, de perto. Você vê os detalhes, né? Da mão dele. Ele, né? Com as armas e tudo. Os detalhes são muito bonitos. A iluminação é muito boa dessa engine, né? A iluminação que eu digo quando tem, né? Porque esse jogo é muito escuro, né? Mas quando tem iluminação, os reflexos e tal, é tudo muito bonito. Todo mundo bem feito. Sim, se você olhar muito de perto, você vai ver uns defeitos de textura. Eu acho que é completamente natural. Não há nada que comprometa. E não tem nada assim na sua casa. Tipo assim, se você jogar normal, você dificilmente vai ver esse defeito de gráfico. Os efeitos são todos muito bonitos. As cutscenes são muito boas também. Uma vezinha ou outra engasga, né? Dá um frame drop aqui. É pouca coisa, nada demais. Eu joguei no Playstation 5. Obviamente, você pode jogar nas plataformas da geração passada também. Mas eu devo dizer que eu acho que você não vai perder muita coisa. Provavelmente você perca um pouco em desempenho. Mas em questões gráficas, cara... Eu joguei no Playstation 5, né? E os gráficos são praticamente igual do Playstation 4. Enquanto os jogos forem sair sempre para a geração anterior e para a geração atual, os gráficos sempre vão ser similares. Não tem jeito. O único jeito da gente ver realmente quando a próxima geração... Ah, vamos ver os gráficos para a geração... É só quando esses jogos não dê para fazer nos consoles anteriores. Enquanto der, os gráficos vão ser muito similares. Não tem realmente muita diferença relação a isso. Mas o gráfico do 7 era muito bonito. O do Village, do 8, também é. Outro ponto alto desse jogo são os áudios, né? O efeito sonoro e as músicas. É muito bom. Muito bom mesmo. Assim, a Capcom se dedicou aí em fazer efeitos sonoros de cada detalhezinho que dão um impacto muito grande. Principalmente num jogo que tem essa pegada de horror. O áudio é muito importante. Por exemplo, você está na vila, que é neve, né? Você vê que tem neve, ou seja, tem ventania e tal. Aí você está na casa de madeira véia. Cara, você sabe que casas de madeira fazem sons, ok? A madeira, ela expande ou faz uns barulhos de coisa rangendo, não sei o quê. E tudo isso aumenta a tensão no jogo. E aí você está na casa explorando e de repente você escuta um barulho. Ok, meu Deus. Isso, cara, é muito bem feito. Fora os bichos, é claro. Então, assim, pode ser um bicho? Pode ser um bicho. Pode ser nada? Pode ser nada. Pode ser um passarinho, porque tem passarinho, tem um escorvo. Pode. Então, assim, o áudio ajuda muito a dar o tom de cada ambiente que você está. E funciona muito bem, dando aquela sensação de medo, de tensão, de terror em muitos momentos. Então, isso é muito legal. Cama. Ô, 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 ô. Caraca, amor, ó, peraí. Esses barulhos, cara. Esses barulhos, cara. E, assim, o pior é que casas velhas, assim, fazem barulhos, assim, né? Eu pisei no vidro. Aí, é. A trilha sonora também. A trilha sonora é muito boa, porque... E isso é muita coisa da direção, porque as músicas são ótimas. A trilha, né, em tudo, nas cenas de combate, no chef e tal, são boas. Mas eles também escolhem os momentos exatos para mutar. Você está ali, e mostra a atenção, e, de repente, o som muta completamente. E, assim, é quando tem as áreas que são, tipo, as safe rooms, né? Tem uma musiquinha suave e tal, não sei o quê. Então, você sabe que quando muta a música, não é porque está tudo tranquilo. Então, é muito interessante o jeito que eles utilizaram o áudio nesse jogo, e eu gostei pra caramba. Outra coisa também que devo destacar nesse jogo é a animação de tudo, né? Obviamente, mais focado no item, que é o personagem principal. Então, a gente vê ele fazer várias animações com as mãos e com as armas. É irado. Muito bem cuidado. Toda vez que ele tem que mexer alguma coisa na mão, tem uma cena lá que ele mexe num boneco. E, cara, é muito, muito bonito como ele mexe, como ele pega com a mão, os detalhes. A animação está excelente. Recarregando as armas também. Todas as armas, quando você mexe nelas, além do áudio ser muito bom, as animações também são o que adiciona mais imersão no jogo e deixa mais interessante. Gostei muito das animações. Eu acho, assim, que é absurdo isso que eu vou falar pra vocês, porque, é, em 2021, a gente tem que chegar aqui e elogiar o jogo por ele não sair quebrado. Pelo menos na versão de PlayStation 5 que eu joguei, o jogo estava, tecnicamente, em questões de funcionalidade perfeito. Não tive um bug. Cara, eu não estou recordando, ok, de algum bug, assim, relevante. Acho que não. Não crashou nenhuma vez. Nada, nada. O jogo estava liso, liso, liso. E, assim, não era pra ser um elogio isso, né? Era pra ser, ah, parabéns, fez o mínimo, né? Mas, hoje em dia, os jogos saem tão quebrados que a gente tem que elogiar quando não saem. E, no caso, Resident Evil Village, ele está muito bom. Lembrando, PlayStation 5, ok? Nas outras plataformas, eu realmente não sei, mas eu acredito que está tudo bem. Mas, não sei. Não sei, a gente nunca pode se garantir hoje em dia. Mas, no PlayStation 5, está ótimo. Bom, e vamos falar outra coisa também que eu achei que foi um destaque para esse jogo, que é a dublagem, ok? A dublagem do Resident Evil Village, eu joguei em português. Amém! Pela primeira vez em sua história, Resident Evil Village, né? Na verdade, Resident Evil, a franquia, tem dublagem em português. E a dublagem em português está fenomenal. Tanto nas falas dos personagens normais, quanto nas reações do Ethan. Eu vou falar mais sobre o Ethan depois, mas, assim, eu não sei se foi a dublagem ou... Assim, eu acho que foram as duas coisas. A dublagem mais o que eles mexeram no Ethan nesse jogo, fez o Ethan ser um personagem muito mais interessante. E a dublagem ajudou muito disso. Agora, a Lady Mitrescu está excelente, o Chris está excelente, todos os personagens, cara. Porque tem vários outros personagens que eu não vou falar quem são aqui, mas todos os personagens. A dublagem está sensacional, foi um excelente trabalho do time brasileiro. E eu fico muito feliz com isso, porque isso, né, obviamente, eu tenho certeza, que a dublagem desse jogo vai ser muito elogiada agora, que o jogo vai sair. Porque realmente está muito boa. Então, a tendência é que os próximos jogos da Capcom também venham dublados em português. E, pelo menos, Resident Evil, né, que é muito popular aqui no Brasil. E eu fico muito feliz que a dublagem foi tão boa quanto esteve. A gente já teve, a gente já teve, galera, muitas dublagens brasileiras em games. A gente já viu algumas dublagens brasileiras meio desastrosas em games. E você fala, cara, mas esses dubladores que fizeram esses jogos aí, que a dublagem não ficou muito boa, são dubladores conhecidos, excelentes. Por que foi tão ruim? Porque são muitos fatores. Mas o principal deles, normalmente, que é do que eu já falei com a galera de dublagem, é, os caras recebem tudo em cima da hora, tem que fazer muito rápido, não consegue ver nada, correria, e aí isso é um problema, né. Não parece ser o caso do Resident Evil Village. Foi muito bem cuidado, e eu acredito que foi feito no tempo que tinha que ser feito, né. Então ficou muito boa a dublagem mesmo. É você, o pai da criança. Já sabe quem sou eu. Criança? Peraí, tá falando da Rose? Ela tá aqui? Ha, ha, Rose! Rose! Isso! Ela corre um grave perigo. Bom, galera, vamos então para a parte do gameplay, ok? Depois a gente vai para a parte da história e dos personagens. O gameplay do Resident Evil Village é muito similar ao do Resident Evil 7, tá? Muito similar, com pouquíssimas mudanças. É um jogo em primeira pessoa, mira com um botão, atira com outro, se movimenta, aperta o botão, recupera a vida, menu, não tem muita diferença. Algumas coisas de movimentação, o boneco consegue subir, pular algumas coisas, e andar por baixo de outras, né, coisas assim, nada, não teve quase nada, ok? Se você estava esperando o Resident Evil Village ser uma completa mudança no gameplay do Resident Evil 7, não. E aí, mas isso é uma coisa boa, sabe por quê? Porque quando eu comecei o jogo, eu falei, cara, assim, pelo menos eu estava receoso que esse jogo fosse ser tipo Resident Evil 6, ok? Eu estava. Mas não é, e assim, quando eu vi o gameplay como é que era, eu falei, cara, não tem como isso aqui ser tipo Resident Evil 6, porque o Ethan, ele é todo lerdo, ele não tem uma movimentação muito boa, isso faz parte da lore e do personagem, tá? E assim, isso pode ser uma coisa para você reclamar? Até pode, mas faz sentido e é a pegada do jogo. Eles não querem te dar um super-homem, eles não te querem dar um super-agente, o Ethan não é um super-agente. Então você vai sentir que o personagem é lento, ele é todo lerdo, quando ele toma porrada ele fica ferrado demais, ele atira todo torto, esse é o Ethan. Você não se sente um super com ele. E quando eu vi isso nesse olho, eu falei, cara, legal, vai ser Resident Evil normal, como a gente estava acostumado com o 7, com os antigos, que apesar dos antigos você controlar os soldados fodão, mas o combate não era frenético, não era coisa de, né, tipo, super-soldado. E nesse é assim também, então eu acho que cabe muito bem a gameplay que foi colocada, até porque é um jogo de survival horror, você tem que sentir tensão, você tem que sentir medo, e você controla um super-soldado, você não sente nada disso. Então, o Ethan tá bom de novo nesse aspecto, e a gameplay é adequada ao que esse universo de Resident Evil já apresentou pra gente no 7, e agora tem no 8, ou Village, né? E aí vamos lá, então, pra, né, falar como é que funciona em termos, assim, né, práticos. Bom, você tem o seu menu agora, o inventário mudou. O inventário agora está estilo Resident Evil 4, né, que é uma tela cheia de quadradinho, e você posiciona os itens ali, você tem que ir encaixando tipo um Tetris pra conseguir guardar tudo. Você consegue fazer upgrade nesse inventário, né, como também já é tradicional em Resident Evil, você fazer, e você vai colocando as coisas ali. Você consegue botar equipamentos, itens, num menu rápido, com os direcionais, né, você bota uma arma pra cá, uma arma pra lá, recuperar vida é o botão, é o R1, é uma coisa assim, você aperta e ele já usa o kit, é só você ter o seu inventário. E a animação do kit é bem legal, né, que ele joga aquele líquido, eu gostava bastante dessa animação no 7, volta aqui, bem parecida. E é isso, né, tem granadas, né, as armas que a gente já conhece, vou falar um pouco das armas já já também. E o combate é basicamente isso, vê os inimigos, você atira neles, troca de armas se você quiser, pra utilizar outras e tal, nada demais, você... Existem muitos tipos de inimigos nesse jogo, que é algo que eu também vou comentar já já, mas cada um você enfrenta de uma maneira e tudo, e o combate se adequa a isso, adicionando a dificuldade que tem que ter, dependendo do que você está usando. Revei dois, bom, ainda dei dani outro. Aí existem algumas mudanças, né, no sistema de crafting do jogo. O Resident Evil tem crafting desde o primeiro, né, você mistura lá as ervas, o gunpowder, você faz as coisas. Não tem mais o sistema de combinar itens. Tipo, tá no seu inventário, você pegar, quero esse item, combinar com esse item, não funciona mais dessa maneira. O que é que o item tem as receitas, e tem uma aba dentro do inventário, que é o crafting. E ali naquela aba ali já tá, você tem a receita do kit, então você aperta aqui e já faz o kit, você não combina mais as coisas. Assim, não que perdeu muita coisa tendo isso, mas eu gostava de descobrir, sabe, ah, vou tentar combinar isso com isso e tal, e não tem mais essa pegada, né. Mas não tem, não vejo muito problema não, é só uma maneira alternativa de fazer a mesma coisa, e agora é assim. Bom, temos aí também, né, as armas. As armas são uma parte muito importante, que tem muita personalidade dentro do Resident Evil, né. A gente conhece o esquema de armas do Resident Evil. Você começa com a handgun, depois você pega a shotgun, em algum momento você pega a grande launcher, e aí depois você pega a magnum, né. É um clássico, o Resident Evil ser assim. O que pode ser um pouco chato? Eu nunca achei que era chato assim, ok? Mas eu imagino que tem gente que pode achar, ai meu Deus, são as mesmas armas de sempre. Sim são, tem algumas outras, faca, claro que tem a faca, tem algumas outras que variam, mas o que é legal desse jogo, é que as armas que você acha neles, são armas 100% personalizadas. Tipo assim, uma das coisas mais legais do Resident Evil, que eu sempre falo, é que os cenários tem uma personalidade muito grande. Cada sala que você vai, é única, e é muito interessante, né. Isso é uma coisa que nesse jogo se repete também, a gente vai falar sobre cenários. Mas dessa vez, as armas também estão assim. Você pode investigar cada item, e olhar, e se você ver os detalhes de cada item que eles colocam, é muito legal. É muito bem feito. E as armas são assim, as armas são muito bonitas, né. Você pega, assim, olha cheio de detalhes, cheio de coisas, assim, como se fossem armas personalizadas, e eu achei muito legal uma adição aí, nas armas que a gente já conhece do Resident Evil, então ficou bem legal. Outra coisa, na verdade, duas coisas que voltaram aí, que vem do Resident Evil 4, né, que foi umas coisas que a galera falou, caramba, esse jogo vai ser Resident Evil 4. Não é, tá? Foram os tesouros, né, e a loja. Eu vou falar do Duke, quando a gente for falar sobre personagens, mas é a loja do Duke, né, e os tesouros que você acha pelo mapa. Nos tesouros, existem uns que você consegue combinar, e deixar eles mais caros, igualzinho no Resident Evil 4. É o mesmo esquema do Resident Evil 4. Você acha tesouros, pedras, preciosas, itens e tal, e vende na loja, que no caso é o Duke. A loja do Duke faz várias coisas diferentes, e adiciona uma profundidade legal no gameplay. Eu achei que foi uma boa adição, mesmo não sendo um jogo de ação como Resident Evil antigo, porque o Duke também é um personagem interessante, e a gente vai falar mais sobre ele depois. Mas a loja dele tem diversas coisas, tá? Tem lá pra você comprar equipamentos, né, você pode comprar armas nele, pode comprar receitas de fazer coisa nele, pode comprar munição nele, caso você sinta necessidade, kit, ele vende tudo. E ele também vende os attachments para as armas, né, coisa pra você colocar nas armas, pra fazer upgrade nelas, porque você acha os attachments, né, e faz upgrade nas armas, elas ficam diferentes, a aparência fica diferente, além de ficar melhor, e você também, né, acha, compra com ele, além de achar. Ele também faz upgrades nas armas, e conforme você vai evoluindo o jogo, né, ele vai liberando mais upgrades para as armas, e aí você decide o que você faz, porque não, não tem dinheiro pra tudo. Então você vai ter que equilibrar isso como o que é legal no Resident Evil, né. Essa é uma coisa legal do Resident Evil, gerenciamento de recurso. É uma das coisas mais clássicas do jogo, e volta nesse, maior ainda, na minha opinião, maior ainda, porque como existem mais opções, você precisa gerenciar melhor ainda o dinheiro, porque tem dinheiro, né, você acha dinheiro também no jogo, mas tem que gerenciar melhor isso. Pô, posso fazer upgrade aqui, cara, mas eu tô passando mal aqui, gastei minhas balas, tô precisando comprar munição. Então tem aí o equilíbrio, e as coisas, na loja dele, esgotam, então não é infinito. Então até isso, você tem que gerenciar, porque você não vai ter coisa infinita ali, o que é muito legal. O Duke também tem uma coisa nova introduzida, que foi a cozinha do Duke. Ele faz comida e te vende, e a comida, os pratos que ele faz, dão upgrades permanentes para o item. Aí esse ponto, galera, eu achei que foi um ponto um pouco fraco, sinceramente. Não que seja ruim, mas é dispensável. Eu gostava muito mais do sistema de você achar uma coisa específica e aumentar a vida, entende? Tipo, a erva azul, lembra? Combinava as três ervas amarelas, eu não lembro agora como é que é. Eu lembro que tinha no 4, pra você combinar várias ervas e aí aumentava a vida máxima, né? A erva azul ela curava alguma coisa. Eu gostava disso, de você achar as coisas e combinar e você explorar e conseguir liberar isso. Nesse é diferente. Nesse você tem gachorros animais, caçá-los, matar eles, pegar as carnes, fazer a comida e tal. Só que tem pouquíssimos upgrades. Também não tem muitos animais. Então parece que foi um negócio feito meio... meio... meio na correria, porque não pareceu muito bem feito. Não são muitos upgrades que tem. Tem dois tipos de upgrades, na verdade. Na verdade, três, né? Um que aumenta a sua velocidade, um de aumentar a vida lá e um de aumentar a sua defesa quando você se defende. Não achei... Se não tivesse, isso não ia fazer falta nenhuma, sinceramente. Bom, então você se equipa todo, você tem todas essas paradas e tal. É pra quê? É pra brigar, é pra lutar. É pra ir pra porrada com os inimigos. E como é que são os inimigos desse jogo? Bom, vocês viram nos trailers aí, foi a coisa que todo mundo ficou meio bolado, que é... Ah, não, tem lobisomem. Ah, meu Deus, tem vampiro. Ah, tem bruxa. Ah, tem não sei o quê. E isso... Ah, isso não é Resident Evil. Resident Evil é arma biológica e tal. Então, eu não posso falar nada pra vocês não, tá? Então vocês vão ter que jogar pra realmente aí ter noção do que que é isso e tal. Mas, o que eu posso falar é que eu gostei de todas as justificativas dele. Achei que coube tudo e é importante... Eu vou dar um aviso aqui logo. Importante! Leiam os arquivos que você acha durante o jogo. Eu sou um dos maiores críticos de você colocar a história do seu jogo em arquivo, ok? Em arquivo que ninguém lê, que ninguém vê, que são 20 páginas de não sei o quê pra você entender um pouco da lória. Eu não acho que tem que ser assim. Resident Evil faz de uma maneira muito boa. Todos os arquivos que tem nesse jogo, todos que você acha que ele mostra, olha isso aqui, leia. Porque todos são importantes, são curtos, são sucintos, o que é excelente, né? E eles te dão dica do que você vai ter que fazer de uma maneira incluída dentro do lore da história, entende? Eles não falam, ah, vai aqui e fala não sei o quê. Não, é uma história. Pô, eu mandei mensagem pra fulano, ele disse que tinha guardado não sei o quê, não sei o quê lá, eu vou lá pegar. E aí você vai lá e tá lá o negócio, entende? Uma coisa assim. Cara, no final, atenção, hein? No final do jogo, leia tudo que tá lá no final, tá? Lê tudo, porque é muito importante, ok? E eu acredito que o que eles fizeram com a lore desse jogo e com a pegada dele, e o que que esse jogo é, na verdade, esse jogo tem uma importância, eu acredito, né? No universo do Resident Evil como um todo e o que vai ser daqui pra frente e é explicado, mas tem que ler os bagulhos, que senão, né, leia, tá? Então você enfrenta diversos tipos de inimigos e assim, são muitos tipos de inimigos diferentes, eu achei legal isso. Porque o Resident Evil, o 7, por exemplo, não tem uma grande variação de inimigos, nesse tem, nesse tem, tem lá os lobisomem, tem todos os chefes são diferentes, tem várias lutas de chefes, todos os chefes são bem legais, algumas muito bizarras, mas são legais. As mecânicas nas lutas contra os chefes são interessantes também e os inimigos que você encontra variam bastante e cada área tem inimigos diferentes que você derrota de maneiras diferentes, é uma coisa que eu gosto muito disso, porque você é apresentado com várias armas no jogo, todas elas têm munição, não faria sentido você conseguir derrotar todo mundo com a handgun ou com a shotgun, então eles mexem nos inimigos para falar, você até pode derrotar esse bicho aqui com a handgun, mas não vai valer a pena, melhor você usar a outra. E se você usar as armas, de acordo com os inimigos que você está enfrentando, você vai economizar bala, vai ser mais eficiente, isso é muito importante para o Resident Evil, porque o gerar investimento de recursos está nesse jogo, o que sempre foi uma coisa muito importante e icônica no Resident Evil, está aqui de novo, e os inimigos e as armas que você usa contra eles estão aqui, é justamente que se você fizer direito, você vai ser recompensado, isso que é muito importante. Aí outra coisa que junta isso tudo, porque o Resident Evil também é um grande gerenciador de recursos, você tem que economizar munição, você tem que lidar com os recursos que você tem nos momentos que você tem, decidir se você vai matar inimigo aqui ou inimigo ali, você pode fugir também, como em todo Resident Evil você pode, para economizar, mas assim, os inimigos dessa vez dropam coisa, então às vezes vale a pena, matar os inimigos, às vezes não vale, então tudo isso você vai ter que decidir conforme você está jogando, e é muito legal dar esse poder para o jogador de escolher o que ele vai fazer em determinados momentos. Juntando isso com os cenários, né galera, os cenários do Resident Evil Village são fantásticos, são fantásticos, tanto a vila, a vila que tinha tudo para ser uma vila genérica, tipo casas iguais, não são, são todas as casas do mesmo estilo, é um vilarejo humilde, no meio da Europa lá e tal, tudo bem simples, está tudo meio quebrado e tal, mas cada casa que você vai tem detalhes diferentes que adicionam personalidade para cada uma delas, mas o jogo não se passa só na vila, e tem o castelo, que vocês já viram, e o castelo é belíssimo, belíssimo, cada cômodo que você vai, o castelo é muito Resident Evil, você fala, caraca, você entra, pô cara, eu estou dentro do Resident Evil, não é consciente do castelo, mas não tem o seu castelo, tem várias outras áreas, e todas elas tem muita personalidade, o gameplay em cada uma delas, apesar do gameplay do personagem não mudar, a gameplay da área muda, e você tem que lidar de maneiras diferentes com o gameplay diferente, e o jeito que eles introduzem o gameplay é muito bom, você entra lá, e logo no início você já sente, a pegada daqui vai ser outra, e você já entende e vai lidando com aquilo ali, é muito bem feito, gostei muito do jeito que eles lidaram com essa situação, os cenários continuam sendo um ponto alto no jogo, e a gameplay vai variando em cada um deles, o que é maneiro, vamos lá, vamos falar isso, porque estamos na parte do gameplay, a gente tem que falar, sim, vão ter partes nesse jogo que vai ser ação sem parar, que você vai ter que enfrentar 70 inimigos, tem, não são muitas, na verdade, está meio que específico de uma certa área, que é uma parte, que foi a parte que eu menos gostei do jogo, sinceramente, que realmente é muita ação, mas sim, é descontrolável, é muito diferente do resto do jogo, é um pedaço do jogo, que eu não posso comentar muito aqui, mas que não só, essa parte da ação, até ficou um pouco cansativo, mas essa área se estende, é um tempo desnecessário na minha opinião, o lore dessa área, a história desse lugar e das coisas que acontecem ali, foi a parte que eu não gostei realmente do Resident Evil Village, vocês vão saber qual é essa parte, tá, vocês vão saber qual é essa parte quando vocês jogarem, eu tenho certeza, que foi ali que eu falei, putz, foi a única parte desse jogo que eu tava, cara, eu quero que acabe logo isso aqui, foi a única parte, porque o resto do jogo eu achei muito, muito bom, não que seja ruim essa parte, não é, só não me agradou muito, tá, e é claro que a gente tem que falar sobre a exploração nesse jogo também, a exploração nesse jogo pra mim é fantástica, ela te recompensa, vale a pena você explorar cada canto do mapa, né, e o mapa é outro, né, é, é muito bom o mapa, né, o mapa é você, além de ver, né, as coisas que você tem que ir, pra onde você vai e tal, ele te ajuda a se guiar de uma maneira muito boa, ele também marca, tipo assim, a área tá azul, quer dizer que você já pegou tudo ali, se a área tá vermelha, ainda tem alguma coisa que você não pegou, e tem coisas que estão muito escondidas, muito escondidas, e que você tem que perder um tempo ali procurando as coisas, e a exploração é muito boa nesse aspecto, quanto mais você explorar, mais você vai ser recompensado, não só a exploração, como também o backtracking, galera, eu falei que esse jogo é dividido em várias áreas, ok, ele é dividido em várias áreas, cada área você pode voltar nelas, e tem coisa pra você pegar lá depois, entende, e você que decide se você quer voltar lá, pra ver o que você vai conseguir ou não, eu recomendo, porque é muito divertido pra começar, né, não é chato, você voltar nas áreas e ver, e tentar descobrir coisas que só liberaram depois, só adiciona muito, e te recompensa, te recompensa bem, então vale a pena você ir lá, tem os mesmos mecânicas das chaves, que tem na maioria do Resident Evil, você pegar a chave e tal, vou voltar lá, a vila, tem vários momentos que as áreas abrem, fecham, você tem que fazer aí a triangulação, pra conseguir alcançar outros lugares, funcionou bem demais, o backtracking nesse jogo, né, que é você voltar no jogo onde você já foi, recompensa demais, é divertido, dá prazer, é legal fazer, toda hora que eu fazia alguma coisa no jogo, eu falo, caraca, eu peguei isso aqui lá daquela pele, eu quero lá ver o que é, tá ligado, é muito interessante, tá, então eu acho que vale completamente a pena, e não podia ser Resident Evil sem ter puzzles, né galera, os puzzles do Resident Evil são muito legais, se você lembrar do Resident Evil 7, tem aquele famoso puzzle que é do aniversário, que é maneiro demais, existem coisas similares nesse jogo aqui, em uma escala bem maior, o que eu gostei pra caramba, né, existem puzzles mais simples, mas tem uma área específica do jogo que tem um puzzle gigante, e é muito maneiro, eles vão além de você sentar na frente do computador e escrever uma senha, vai muito além do que isso, eles fazem os puzzles, fazerem parte da lore daquele lugar, de uma maneira expansiva e interessante, vocês vão entender isso quando vocês jogarem essa parte que ela é bem óbvia quando você vai lá, é muito legal, muito criativo, e uma maneira de que puzzles bem feitos que vão atrair pessoas que não curtem puzzles, essa que é a grande pegada, então, achei que foram muito bem feitos os puzzles, aquele negócio que tá escrito lá, é a luz, vai fazer não sei o que, né, bom, duas coisas que eu não curti na parte de gameplay do Resident Evil Village, a primeira delas é o baú, cadê o baú? Não tem baú, não tem baú no Resident Evil Village, infelizmente, né, eu gostaria que tivesse baú, mas não tem, então, eles utilizam a mecânica de que, se você ficou com seu inventário cheio, só lamento, não tem onde você guardar nada, se você tem armas aí demais, venda suas armas, eu, por exemplo, não gosto disso, eu, no Resident Evil, no Resident Evil normalmente, eu prefiro guardar as paradas, eu gosto de guardar as coisas, e nesse jogo não tem a sua opção, você tem que vender as coisas pro Duke, e se você quiser recomprar, você pode, mas caro pra cacete, né, então não tem baú, eu acho que poderia ter baú, não tem nem, na verdade, as safe room, exatamente assim, tem lá onde tá o Duke, que você sabe que não vai ter inimigo, e tem lá a máquina de escrever pra você salvar, mas é só isso, né, não tem tipo, caraca, respirei, cheguei nesse efeito cheio de item, como normalmente é, não tem isso, é diferente, nesse também não tem baú, o que é uma pena, eu acho, e a lanterna, o Ethan tem a lanterna, ele usa a lanterna, diversas vezes, só que, você não pode ligar a lanterna à sua vontade, a lanterna, ela é, obrigatoriamente usada pelo jogo, o jogo liga a lanterna quando ele quer, e eu acho que isso foi um ponto fraco, porque esse jogo, tem muita exploração, né galera, então assim, em vários lugares, obviamente o jogo de terror, então é muito escuro, e a lanterna ajudaria ali, em certas coisas, não, não podemos, infelizmente, eu achei que eles deveriam botar uma opção, de você poder ligar e desligar a lanterna, coisa que não tem, bom galera, vamos então para o fator da história, e dos personagens, que pra mim é outro ponto alto nesse jogo, tá, vamos começar então pelo Ethan, ok, quando eu fiz, falei sobre Resident Evil 7 lá, quando lançou, há uns anos atrás, eu disse que pra mim, o Ethan era o ponto fraco do jogo, era um personagem que ninguém ligava, um personagem tanto faz como tanto fez, todos os outros personagens, são mais interessantes do que ele, mal fala no Resident Evil 7, as motivações dele que são meio assim, é, apesar de ele querer ir lá para salvar a Mita, mas sabe, ele não parece nem, não muito interessado na própria história, e o Ethan pra mim era um ponto fraco do Resident Evil 7, no Resident Evil Village 8, eles realmente conseguiram mudar muito isso, dá pra ver que eles viram que a galera, é, criticou bastante o Ethan, né, ele era o protagonista, ele deveria ser mais, e no Resident Evil Village ele é mais, pra começar pela motivação dele, né, a mulher dele é morta na frente dele, né, e a filha dele é raptada, então assim, ele tem uma motivação gigante, de resolver isso, e assim, o jeito que ele também é levado pra vila, você vai ver como que ele chega lá, também, entra nessa motivação, ele quer salvar a filha dele de qualquer jeito, então você tem uma motivação muito forte no personagem, foram anos depois que se passaram do Resident Evil 7, e é óbvio, que não é uma coisa que se supera facilmente, e ele tá indo atrás da filha dele, quer salvar a filha dele, eu não sei se também, a parte da dublagem brasileira, que foi muito bem feita, do próprio Ethan, ficou muito boa, mas o Ethan tem muito mais falas nesse jogo, ele tem muito mais ideais nesse jogo, ele tem muito mais, ele é muito mais interessante, nesse jogo, em todos os aspectos, então assim, o Ethan, pra mim, foi um dos bons pontos desse jogo, que melhorou muito, em relação ao Resident Evil 7, também gostei do Chris, esse jogo, você vai ver o Chris, nos momentos que ele aparece lá, o Chris é um personagem interessante, esse jogo da franquia original, e é legal, eu acho que é importante, ter o Chris aqui, justamente pra ter essa ligação, da franquia principal, porque se não tivesse o Chris, isso é Resident Evil, porque eu tenho nada dos antigos, dos antigos não, não tem nada do que é Resident Evil, e o Chris é uma ligação interessante, e obviamente, a lore da história, se aprofunda um pouco mais nisso, e eu gostei do que eles fizeram com isso, então legal, temos também o Duke, ok, o Duke, que é o personagem da loja, ele é muito bom, a dublagem dele em português, está fantástica, e ele é um personagem errado, tudo que o Duke faz nesse jogo, além de vender as coisas pra vocês, ele tem outras participações, o que é maneiro, o que dá profundidade ao personagem, que era só pra ser uma loja, mas ele não é só uma loja, então eu gostei muito, o que eles fizeram com o Duke também, e aí nós temos a Lady Dimitrescu, e suas filhas, que foram os personagens mostrados, eu não vou falar dos outros personagens, que tem no jogo, mas eu vou dizer pra vocês, tem outros, tá, tem vários outros na verdade, e todos são irados, os vilões nesse jogo são fantásticos, todos, todos, muito bem feitos, adorei, a Lady Dimitrescu, é mais um desses, que é muito irado também, a dublagem dela tá fantástica, é um personagem assustador, é um personagem que, meu Deus do céu, apareceu socorro, é muito legal, foi muito bem feito, né, mais coisas positivas, eu gostei muito dos personagens desse jogo, está ficando meio em si, vamos decorar a carne dele depressa, mãe, mas fui eu que capturei ele, ora, ora meninas, antes tenho que informar a mãe, mas depois, bom, haverá o bastante, pra todo mundo, bom, em conclusão, a história galera, eu não posso dizer pra vocês, que, como é que é o final, o que que acontece, não posso falar, porque o jogo dele não saiu, ok, talvez eu faça um outro vídeo, tentando, falando com spoilers, ok, mas eu devo dizer, que eu gostei dos personagens pra caramba, gostei da história, gostei do caminho, que a história se tomou, gostei do caminho, que a história, do jeito que a história concluiu, na verdade, que, né, dá aqui um passo, pro que Resident Evil vai ser daqui pra frente, e pra onde que a gente vai agora, deixando ainda muitos mistérios, né, muita coisa a gente não sabe ainda, mas eles conseguiram, concluir, fechar, essas histórias, que eles contam nesse jogo, de uma maneira satisfatória, na minha opinião, eu demorei pra zerar esse jogo, eu acabei de ver aqui no meu vídeo do final, 9 horas e 15 minutos, né, eu sei que a galera fica muito, muito presa em questão de duração de jogo, devo dizer que, é, eu explorei praticamente tudo que dava, perdi algumas coisas, eu perdi algumas coisas, eu tentei achar, mas acabei não conseguindo algumas coisas, mas a grande maioria das coisas, eu achei, e peguei, e eu zerei em 9 horas e 15, mais ou menos, a mesma hora do set, né, a duração desse jogo, é, é mais ou menos a mesma duração do set, e, eu devo dizer que, eu achei ótima a duração do jogo, extremamente adequada, eles poderiam, galera, eles poderiam, estender o jogo, poderiam, principalmente na parte de ação lá, poderiam, ah, vamos botar aqui mais 60, é, salas para você matar bicho, poderiam, mas não há necessidade, eu fico feliz que eles não fizeram isso, porque estender o Resident Evil, mais do que deveria, prejudica o jogo, na minha opinião, prejudica o jogo, e hoje o Resident Evil é conhecido como um jogo, onde você zera milhões de vezes, faz speedrun, coisa e tal, e se fosse um jogo com 30 horas, para começar, que eu não acho que ia ficar legal, eu não acho que tem necessidade de um jogo ser 30 horas, eu acho que o tempo dele é adequado, sabe, você vê tudo, você se satisfaz com o que a história te contou, e eles não estendem áreas que não deveriam, e eu gostei das escolhas do design do jogo, em relação ao tempo, e a duração do jogo também, eu achei que foi bem adequado, e junto com a dificuldade, que a dificuldade do jogo também é adequada, você vai passar mal alguns momentos, vai ser difícil em outros, vai ser mais fácil em outros também, e é claro que você pode jogar nas outras dificuldades, que aí vai ser difícil pra cacete, pode também, mas a dificuldade também é adequada, que nem a duração do jogo, como eu falei para vocês, em geral Resident Evil, é uma história muito interessante, é um jogo muito interessante, que mescla, bem na minha opinião, cenas de ação, com terror, exploração, mas tem todo o DNA do Resident Evil aí, o que é algo que a gente queria muito que tivesse, realmente na minha opinião, as partes de pura ação, são os pontos baixos desse jogo, onde o resto é muito maior do que isso, é muito mais interessante, tem uma parte desse jogo, que eu realmente senti que deu uma barrigada assim, sabe, tipo, caramba, tá meio que pesado, tá chato já, tem um pedaço do jogo que é assim, que junta também com a lore, porque eu gosto da lore antiga do Resident Evil, então pega isso, ficou meio bagunçado pra mim, mas não é ruim, e eu entendo que os jogadores novos não vão ligar, eu acho, mas Resident Evil Village é uma excelente sequência do já ótimo Resident Evil 7, que na minha opinião, não peca muito, tem seus defeitos, mas que funciona muito bem, e adiciona mais pro universo do Resident Evil, do que eu achei que iria adicionar, e eu tô ansioso pra que esse jogo saia, pra galera começar a discutir, e o povo que é fã do Resident Evil, da lore, que investiga tudo, vai gostar, vai, 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 não sei se vai gostar desse jogo, mas vai ter muita coisa, pra descobrir e explorar nesse jogo, então, pra mim, a nota do Resident Evil Village é 8,5, é um excelente jogo, é um grande lançamento desse ano, e realmente, acredito que vai agradar a, fãs, não fãs, é claro que muitos fãs, mais ferrenhos, não vão gostar de muita coisa que foi feita aqui, eu particularmente gostei bastante, joguei todos os Resident Evil lançados na história, não sou nenhum fissurado com a lore do Resident Evil, apesar de gostar muito, eu gostei desse, se você vai gostar ou não, depende de você, eu acho que você deveria comprar agora, é muito difícil galera, em 2021, você falar aqui no Brasil, e fazer essa pergunta, porque o preço dos jogos é exorbitante, então assim, em teoria, nenhum jogo, vale a pena você comprar o lançamento, porque é muito caro, todos estão muito, muito, muito caros, agora, se eu acho que é um jogo, que vale a pena, que é um jogo interessante, que é um jogo que você não vai se arrepender de jogar, eu acho, eu acho, eu gostei muito do jogo, agora, dizer que vale o preço, difícil cara, aqui no Brasil, é difícil falar que vale o preço de algum jogo, eu nem sei se, está fazendo mais sentido, eu comentar isso, porque, eu não acho que nenhum jogo, vale o preço que está aqui no Brasil, simplesmente não vale, mas, né, a gente tem que falar, o que é, eu gostei muito do Resident Evil, acho que é muito bom, se você puder esperar, para ter um desconto, eu recomendo, porque os preços dos jogos, estão exorbitantes, mas, acredito que a galera, vai curtir o Resident Evil Village, mais do que eu estava esperando, eu curti mais do que eu estava achando que eu ia curtir, então é isso galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu, não esqueça de se inscrever, clicar no gostei, até a próxima galera, tchau.